Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos trazer hoje aqui um comandante muito maneiro aí dessa nova edição do Modern Horizons 3 e galera, a gente fez uma enquete aí com vocês, não se preocupem que a gente vai colocar todos aqueles que apareceram lá na enquete aqui, não só comandantes, mas também alguns deckzinhos aí do Historic, que é um formato que eu gosto bastante. Pessoal, mas hoje aqui ganhou e é a vez aqui galera, é do Ulalek, nosso querido Eldrazi, que veio inclusive no Precon né galera, pra jogar também no papel, mas a gente resolveu montar aqui no Arena com as cartinhas que a gente tem e galera, ficou um deckzinho bem bacana, até de vez em quando eu confesso que a gente caiu um pouco ali naqueles comandantes um pouco high power, não posso dizer que foi na Hellkill, porque não foi uma sequência aí muito sólida, mas vocês vão ver aí nos games daqui a pouquinho. E pessoal, a graça desse deck aqui basicamente é toda vez que a gente castar uma magia de Eldrazi, você pagar dois manas em colores pra você copiar essa magia de Eldrazi, tá? E é claro que quando você copia essa magia de Eldrazi, você também copia as atividades que são, vamos dizer assim, desencadeadas a partir dali, tá? E galera, é basicamente um deck que você vai trabalhar muito em cima do ramp né pessoal, porque literalmente você precisa ter bastante mana aqui né, é um comandante que custa 5, inclusive você pode pagar com mana de qualquer cor também, tá? Mas claro que os manas em colores aqui eles vão contar muito pessoal, porque tem várias criaturas aqui, inclusive que entraram nessa nova edição aí, que precisam desses manas em colores pra entrar em jogo, tá? Então a gente colocou muito ramp nesse deck, tá? Vocês podem ver que tem várias pedras de mana, inclusive tem aqui o Halfling também que é muito útil nesse deck pra adicionar mana colorido, mana em color também, tá? E claro, pra fazer seus Eldrazi também não serem cauterados quando possível, e a gente colocou aqui no final da curva galera, os Eldrazi originais mesmo né, que são os lendários, que apesar de não se beneficiar muito aqui das habilidades do Lalek, basicamente se a gente tem muito mana, a gente vai conseguir colocar eles na mesa aí, e eles são uma ótima resposta pro endgame, tá galera? Esse deck aqui galera, a gente tentou colocar o máximo de Eldrazi possíveis coloridos, tá? Inclusive esse aqui é um Eldrazi muito poderoso pra esse deck, porque você pode duplicar ele galera, e ele duplicado ele realmente se torna aí uma máquina de matar, e aí pessoal, ele também pode ser duplicado porque ele não é um Eldrazi lendário, tá? Então se liguem nisso na hora de vocês construírem o deck aí né, coloquem vários Eldrazi, de preferência até leves, mas que não sejam lendários, tá? Que vocês podem colocar um volume muito grande na mesa. E outra coisa também aqui pessoal, que é bastante, bastante importante, é você colocar Eldrazi também pessoal, que coloquem spawns na mesa, tá? Então as crias de Eldrazi aqui vão ser muito úteis pra você usar como se fosse entre aspas aí um token de tesouro, tá? E além do mais né, elas ainda podem virar máquinas de matar também galera, se você colocar aqui um Forsaken Monument, ou até mesmo criaturas que aumentam o poder e a resistência aqui coletivamente né, de outras criaturas em colores, como por exemplo aqui, esse nosso amiguinho aqui, muito, muito interessante, que saiu na nova edição também pessoal. Não vou falar mais pessoal, confiram aí as plays, vocês vão ver que esse deck ficou bem bacana, e eu vejo vocês lá. Vamos nessa pessoal, primeira match aqui, Ulalek versus Kalia, essa Kalia aqui não é a nova que saiu agora né, no Modern Horizons 3, que aliás eu acho até que é a mais poderosa, tá? Estamos com uma mãozinha aqui interessante ó, já viemos aqui com o Odin's Labyrinth, mesmo nosso oponente começando aqui, vale bem a pena a gente manter essa mão. Dois terrenos, mas na prática aqui três né. E aqui a gente já vai começar com o Idol of the False Gods, tá? Eu confesso que essa carta aqui galera, eu pensei bastante aqui antes de colocar ela nessa lista, talvez se eu fosse tirar alguma carta eu tiraria ela. Mas justamente porque ela é uma carta assim difícil né, de você operar, porque você precisa ter muitos Eldrazi morrendo pra você ativar ela, tá? E a habilidadezinha dela nem é tão boa né, você paga dois ali pra colocar um token na mesa né. Já veio uma Adeline aqui pra mesa pessoal. O suponente aqui vai começar a botar coisa em jogo né. Aqui ele não tem nenhum truque, vamos parar ali o soldadozinho dele né. Aí não veio mana aqui, era o que a gente temia né pessoal, mas a gente vai ter que lidar com isso por enquanto. Hugin's Bindy pessoal, carta excelente também essa aqui, dois e um azul. Volta alguma coisa pra mão do nosso oponente aí. E depois você invocando alguma coisa com custo sete ou mais né, se eu não me engano, você volta, praticamente dá um Cyclonic Rift ali na mesa. Com overload né, então assim, é uma carta muito boa, ganha partida. Não pode faltar nesse deck aqui. Aqui galera, ó, polêmico que eu tô fazendo aqui, mas prefiro dar um double block aqui nessa Adeline, porque realmente ela vai crescer muito aqui. Eu ainda posso usar aqui o Metal Reshater né. Nosso oponente ainda priorizou destruir ele ali, eu acho que a jogada não foi tão boa. E aí a gente fica com um, praticamente trocamos a Adeline por uma criatura aqui que já podia morrer mesmo né. Então acho que foi vantagem nossa aqui né. Bom, vou atacar primeiro, vamos ver aqui o que ele vai fazer né, possivelmente vai tomar. E eu vou passar o turno aqui, porque a intenção pessoal é usar o Ugin's Binding, ou até mesmo aqui o nosso bichinho voador né. Tem que tomar cuidado com essa Valkyrie aí né, que daqui a pouco ele pode passar da conta aí né. Eu vou voltar ela agora pra mão dele, vou tomar esses três de dano aqui. E aí agora sim, agora começaram a vir os terrenos né, a gente vai colocar o Lalek na mesa. Vamos atacar aqui mais uma vez né. Nosso oponente ali, eu acho que tá com algum problema de terreno também né. Tá um pouco na seca ali, tá dando pra ver né. Agora ele colocou um virado. Aí botou a Valkyrie de novo né. Aqui pessoal, infelizmente a gente não conseguiu rampar no começo do jogo né. A gente tem cinco manas aqui. E a gente tá com umas opções aqui bem restritas. Mas pelo menos já dá pra dupar aqui um Eldrazi né, pra gente colocar em jogo tá. Pelo menos um desses dois aqui de custo três. Vou passar o turno, porque o objetivo aqui é colocar o voador né. Eu preciso surpreender aqui o oponente de algum jeito. Ele colocou a Kalia, vai colocar alguma coisa na mão dele né. Não tinha como eu usar isso aqui, ele ia apagar um de qualquer jeito. Se bem que eu podia, é, não podia dupar ali né, porque eu acho que eu não tenho mana suficiente. É, eu não tenho mana suficiente pra duplicar. Porque eu tenho que pagar um azul né, e um azul aqui vem do, desse terreno aqui, que é o Unknown Shores. É, eu vou, de qualquer jeito aqui eu vou botar. Vou parar algum bichinho aqui dele. Parar esse aqui. Eu sei que é só um de dano, mas pelo menos é a jogada que eu queria fazer mesmo aqui no final do turno tá. Agora olha só pessoal, esse é o Drys Line Breaker aqui, ele é muito bom tá. E aí agora eu já posso começar a brincar. Porque, é, com dois dele na mesa eu posso dar muito poder aqui pra uma criatura minha, tá. Então, eu vou escolher aqui o, o primeiro aqui, o Repurposer né. E vou atacar com ele pessoal. 15 e 3, eu acho que o nosso oponente não vai tomar esse dano. É o único aqui que eu gostaria que morresse, porque realmente, esse voador aqui, ele vai servir pra dar o Shunk Block né. E ele ainda vai largar um tokenzinho aqui na mesa pra mim, tá. Eu tenho que tomar cuidado só com o Life Total aqui do meu oponente né. E aí ele fez uma jogada aqui que eu não, não queria que ele fizesse. Ele vai tirar logo a, a, com o Flying aqui né, possivelmente pra ele ter uma estratégia bem agressiva. É, aí aqui mais um de vida ele já transforma os anjos ali, fica bem mais forte. Bom, eu tenho como colocar aqui o Echoes of Eternity né pessoal. E o Echoes of Eternity ele duplica as Triggers né. De repente eu consigo dar um dano aqui massivo no meu oponente. Eu vou botar isso aqui, eu acho que é a melhor escolha aqui no momento que eu tenho né. E aí aqui pessoal né, eu vou usar aqui do Tremple. Do meu Line Breaker aqui, vou concentrar tudo nele ó, e vou atacar. Aí eu vou atacar com tudo aqui pessoal. Ele tá com 32 de vida, eu pelo menos consigo tirar esses anjos dele aqui, é, desse poder gigante aqui que tá né. Vai a 9, bloqueou aqui 1 né. Aí vai ficar com 3 aqui de poder na mesa, eu tô com 7 de vida. Se ele não tiver nenhum truque, eu tô bem aqui pro próximo turno, vamos ver. Hum, ele, galera, matou todo mundo. Só que aí aqui ó pessoal, eu tenho aqui justamente a carta que eu falei mal aqui no começo né, Ride of the False Gods. Ela se transformou aqui por causa dos marcadores né. É, eu acho que o nosso oponente não contava com isso. Infelizmente aqui, e aí não tem jeito aqui, eu acho que ele perdeu o jogo né pessoal. Good game. E vamos pro próximo né, fazer o quê? Próxima partida aqui, Aroque galera. Comandante da Hellkill se gobeando. Depende de como que o cara montou o deck. Aliás pessoal, tem um conteúdo que eu tô pretendendo fazer aqui pro canal, que é justamente pra explicar um pouco essa coisa da Hellkill. É, porque andou rolando aí na internet, parece que até uma lista né, uma planilha de pesos pra cada carta. Parece que os caras realmente fazem um cálculo aí pra você pegar essa fila né, dos decks aqui do Historic Brawl. No caso agora é só Brawl né. Então se vocês quiserem que eu faça esse conteúdo aqui no canal pessoal, me avisem tá. Eu não vi esse vídeo em português, eu vi esse vídeo só em inglês. Então é mais uma oportunidade aqui pra gente passar esse conhecimento aí pra nossa comunidade aqui em português né. Bom, começando aqui, nossa mão não tá perfeita também né pessoal. Pegamos um terreno agora, já ficou um pouquinho melhor. Agora a gente já vai aqui rampar né, vamos de Arken Signet. O que que será que ele vai puxar aqui de costume, galera? Puxou aqui um Rauppi. Cartinha boa né, pra ele puxar. E aí aqui ó, uma leva nele pra Rumble aqui foi bom hein. Eu vou pegar o Uguin galera, porque eu já tenho dois Eldrides gigantes aqui na minha mão e esse Uguin vai ajudar muito aqui a diminuir o custo né. Aliás, ele também é um removedor de criaturas né, ele coloca a criatura na mesa incolor. Que eu posso usar de Shump Blocker aqui pra comprar carga. Esse Uguin aqui é muito bom galera. Cara, eu realmente não sei porque que ele não é tão usado, é porque realmente decks incolores é difícil né, assim, você usar tanto né. Mas, o oponente aqui já fazendo mais macete aqui né. Vai pegar agora uma criatura de custo 3 até. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai. Nossa, isso é bem duida. Será que não tinha nada melhor aí pra ele pegar não de custo 3 ou 2 também né. Pegou um Ramp aqui, mas um Ramp meio torto né, porque você trocou um terreno por 2, mas ao mesmo tempo você usou uma carta muito forte ali pra você poder usar depois. É isso aí, não sei se isso foi uma boa jogada aqui do nosso oponente não. Aí agora nossa mão já fica bem mais leve aqui, pessoal. A gente tá bem perto aqui de ameaçar severamente aqui o nosso oponente tá. Ele não colocou o Yarok, depois que ele está tentando combar aqui, fazer alguma coisa galera. Nossa, mas esse jogo dele aqui tá muito indireto assim né, ele tá fazendo várias manobras. Ó. Boa carta aqui. Eu posso colocar o Lalek. Eu vou colocar o Lalek aqui, cara. Eu podia botar o Pondilek já né. Mas... Vamos seguir uma linha aqui um pouquinho mais bacana de jogo né. Penso botar nisso aqui. Não, vou deixar pra... Vamos atacar primeiro, vamos ver o que ele vai fazer aqui. Bom, deixa eu passar. Eu vou passar aqui também, pessoal, porque agora praticamente esses dois Eldrazes aqui do começo da minha mão eu consigo botar um Tatiouro. Nossa. Ele tá rolando bastante né. Mas aí ele já deu bastante tempo aqui pra gente reagir né, pessoal. Aqui mais um terreno ó. Eu posso ir de Cozilek né, a minha mesa já vai ficar gigante. Eu posso aqui ó, comprar duas cartas. Vou manifestar aqui né. Comprei. Pô, gigante agora né. Vamos destruir a Tatiouro, porque essa carta aqui é... Bizarra. É muito forte. É que eu vou bater com tudo né. Ele vai ter que bloquear isso aqui. Se ele não tiver um Wipe agora, é bem bobo né, assim. É a única forma dele conseguir segurar um pouco mais o jogo né. Mas pela quantidade de mana aqui que eu tenho também não vai durar muito né. Ele colocando o Halfling aqui. Possivelmente já não tem um Bord Life. Pessoal o Yarok. É, acho que agora não é nada. Acabou o jogo aqui né. Passou o Fila né. É, e agora aqui é... Good game pessoal. Mais uma partida excelente aí contra o comandante forte. Vamos pro próximo. Isshat. Mais um comandante aqui. Bem complicadinho pessoal. Nossa mão aqui tá mais ou menos. A gente tá no... Na play né. Vamos... Bom, vou manter aqui porque é 3 manas né. A gente tá na play também. Podia ser pior. Opa, veio um Rumble aqui ó. Já vai ajudar um pouco a gente. Cara, eu vou pegar um terreno. Por incrível que pareça tá pessoal. Porque... Cavern of Souls aqui é... Vai ser boa aqui pra gente ter versatilidade. Tem bastante coisa boa na nossa mão né. Não tem porquê. Terreno é terreno né pessoal. Não tem jeito. Eu sempre falo pro pessoal que a melhor carta do Magic são as Lens né. Porque sem as Lens você não pode fazer. Quase nada né. Tem muita carta aí que não depende das Lens né. Mas... Tem Drop 5 aqui na mão. Tem Drop 3. Então assim, tá boa a nossa situação aqui. Não preciso de nada diferente não. Cultivate. É aqui... Aí vai o Ramp aqui né. De chat é... É deck de Ramp. O seu oponente aqui vai tentar acelerar o máximo possível. Pra... Chegar logo no... Sete manas ali né. Vou colocar aqui meu terreninho. Tem a opção do Laleque né. Eu vou atacar aqui primeiro ó. Bom... Dúvida cruel aqui né pessoal. Mas eu vou passar o turno. Eu não quero destruir ali aquele meu... É o Dragezinho. É... Aí aqui já complicou pra mim né. Porque no próximo turno ele vai de Gishrat né. Só que eu tenho uma arma secreta aqui na minha mão ó. Esse Null Elemental Blast aqui. Eu tenho que deixar um mana... Incolor. Desvirado. Pra poder surpreender ele né. E ele não ativar o efeito do Gishrat né. Então eu vou aqui do Titans Vanguard. Esse meu... É o Dragezinho aqui. Eu posso sacrificar ele. Então tá tranquilo. É um pouco arriscado só o que eu fiz né pessoal. Porque ele podia destruir ali meu Drage. Mas eu acho bem pouco provável. Tá. Aí foi que o Gishrat a gente vai dar um... Vai dar uma zoada aqui nos planos do nosso oponente né pessoal. Essa cartinha aqui é muito boa tá pessoal. Principalmente no Commander. No Elemental Blast. Aí agora aqui vamos pras armas secretas né. Continuar batendo. Nosso Eldrazi Agro aqui né. Nosso oponente já esculpa já. E vamos para o próximo. Bom jogo pessoal. A Lela. Mais um aqui. Comandantezinho puxado hein. Então tem uns comandantezinhos aqui. Complicadinhos pessoal. Não tá fácil não hein. Dois terrenos aqui. Essa mão tá... Mais ou menos. Mais ou menos pra caramba. Mas tem um Guardian Idol aqui. Tem três terrenos na verdade né. Esse Browner of Truth aqui é um terreno. Vamos colocar ele aqui já virado. Virtuo. Já pesando a mão aqui nos tokens. Nosso foco aqui vai ser deixar essa Lela o mais longe possível na mesa. Então tem um Uggs Biden aqui pra gente poder tratar. Essa ameaça. Essa ameaça. Já jogou ali pra gente não remover né. Mas a gente não tem remoção tirando o... No Elemental Blast aqui. A gente não tem remoção na cidade. Aí já mandou a Lela aqui né pessoal. A gente vai ter que desligar essa Lela aí pra mão dele. Vamos pegar aqui um terreno né. Vamos pra Montanha. Vamos atacar primeiro né. Vai que ele bloqueia né. Ele é um abobo né. Aí agora sim. A gente vai melar o plano dele aqui da Lela né. Ele vai demorar mais um turno aqui pra ele fazer o que ele queria. Beleza. Vou seguir aqui. Um mal de terreno. Ó. Terrível aqui. Vamos tentar pescar um aqui ó. Mais uma vez aqui usando o Humble pra pegar um terreno pessoal. E agora sim. Aí agora a gente já tem até mais um manazinho ali na mesa né. É o Draziozinho. O Treasure. Treasure token. Mas aqui infelizmente né. A gente ficou um pouquinho pra trás aqui. E agora esse turno seria... Hum. Mandou um Storm of Saruman. Mal sabia ele que... A gente tem resposta aqui pra isso pessoal. Ele tentou fazer a jogada mais forte aqui que ele tinha né. Não tá errado. Mas não esperava que a gente tinha. Se não é um lacinho né. Agora os terrenos vieram. Vamos que vamos pessoal. Vou botar o Sun aqui. Porque realmente ele é muito bom. Pra situação que a gente tá aqui agora né. Vamos ver se ele vai trocar. Trocou. Trocou. Esse Reshaper é muito bom galera. Pega terreno. Pega o Drazio. E veio justamente o Line Breaker aqui né pessoal. Aí ele deu uma zoada aqui no nosso Line Breaker. Ficou aqui com a Lela. Não acredito que ele fez isso. Trocou a Lela pra comprar uma carta. É sei lá. Não sei se essa jogada dele foi muito boa não. Mas quem sou eu né. Plaza of Heroes não. Aí agora também eu acho que já tem muitos terrenos aqui. Tem um Bilek na mão né. Eu tenho o Emrakul aqui galera. Já dá pra dar um Heart Cast bonito aqui no Emrakul. Vamos nessa linha. Vamos nessa linha galera. Ah tem o Urgin's Bind no cemitério pessoal. Agora é do game. Eu nem lembrava disso. Feito de dano aqui ó. Esse nosso bichinho dá haste ainda né. Vamos olhar aqui o que tem na mão dele. Eu devolvi tudo pra mão dele. E agora tem o Emrakul aqui né. Aqui Planeswalker. Tem Transmogran. Eu vou passar o turno aqui. Eu acho que não dá pra fazer nada de muita coisa não. É, eu vou jogar isso aqui no Emrakul, mas não vai fazer muita diferença. O que eu podia ter feito. Ah não, mas aí a Lela dele não tá. Não daria pra baixar né. Eu poderia ter colocado a Lela e o Mystic Subdurro né. Good game, good game pessoal. Termino mais um jogo aqui. Vamos pro próximo. Mais um comandante pesado aqui galera. Soberano, Oknek, Arral. Manzinha aqui. Três terrenos já tá quase certo de downkeep né. Tem um drop dois, tem um drop quatro. Tá meio furado aqui né. Podia ter um ramp. Depois se vocês quiserem na lista final colocar mais alguns rampzinhos. Principalmente de manas incolores pessoal. Eu recomendo tá. Porque eu acho que o deck ele pode ficar mais rápido. E mais agressivo também né. Olha o Rumble aqui. Essa cartinha é muito boa pessoal. Gostei muito dela. Modern Horizons 3. Malevolent Rumble. Vamos aqui de Void Pouncer. Três manas agora. É o Drazi. Vamos escolher aqui. Três. Nossa, tá vindo, deixa eu ver. É, o Magic Lampion. Olha o Elemental Blast aqui. Olha, maravilha. Já temos uma proteção né. Tem uma remoção pra falar a verdade né. Não é o Drazi e o Agro aqui galera. Tem um Immortal Sun daqui a pouco. Olha, o Soberano aí ó. E tem um ar de dois né. Então, teoricamente vou colocar três manas pra remover esse bichano aí. Mais um terreno. Sequência muito boa aqui de terrenos que tá vendo pra gente. Boto o Sun. Eu vou botar o Sun aqui galera. Eu tô sendo um pouco agressivo né. O bicho dele tem um horde, tudo bem. Mas assim, eu acho que eu quero botar em pressão mesmo né. Ele não vai conseguir atacar uma criatura que entrar. Talvez no máximo ele vai atacar com o Soberano. O Master 1 ele vai ficar ruim aqui se ele atacar né. Então, acho que ele não tem muito o que fazer não. Acho que vai jogar dar certo. Ó, vamos lá mais um, mais um. Até aí. Tanto faz. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado das plays aí com o Lalek. E eu vejo vocês no próximo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Amém.